aí pessoal da volta aqui no nosso calhambé aqui ó volta nosso calhambé aqui pessoal estradinho aqui ó o pedalzinho só o motorista o motorista aqui não sei não em ó o motorista desce freando ó tira o pé do freza tira o pé do freza deixa o carro descer o zé só fica querendo frear rapaz é louco tem que pedalar o trem aqui gente é um apoio para segurar aqui ó certo deixa eu ajudar o zé pedalar também que senão ó ali nós temos uma ponte ele tá freando o carro não é possível aí ó não tô não aí o tamanho do buraco o zé quer passar na ponte na ponte não passa não é louco rapaz gente do céu olha olha meu deus do céu o homem é barbeiro de tudo rapaz o homem tirou carta por telefone gente eu tô com a mão só puxa pra quê não tem duas mãos é o homem tirou carta por telefone gente quase que arrebentou a ponte e quase não é quase que não cai no buraco nossa gente de deus ó ó e freza a gente mostrar pra vocês aqui agora tá ali o zé ali o motorista barbeiro o homem que quase fica enroscado na ponte ela dá um tchauzinho pois é tchau zé então pessoal tá aí o carro que a gente tá tão que estamos acabando de fazer ainda né viemos dar uma volta só para só para testar para ver se vai aguentar mesmo aqui ó o baque né aqui é o freio que a gente fez para baixo ali ó ó a gente trava ele na roda ele freia né chega aqui chega aqui agora um pouquinho chega aqui agora pertinho de vida puta que pariu zé pisa no freio olha na frente o tamanho do buraco o zé o zé tá lembrando que ela é de voz de cair na rama com tudo o zé tá no é isso aqui que é o autor daquela música lá do do, 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 do Trio Parada Dura lá. Trio Parada Dura já ou dá, rapaz? É, Zé. O Zé Barbeiro. Esse é o Zé Barbeiro, gente. O Zé Barbeiro que quase derrubou a ponte dos homens aí. Vamos lá. Então até mais, pessoal. Um abraço pra vocês e se gostaram do vídeo aí curta e se inscreva no nosso canal. Tá bom? A gente, depois que der mais uma melhorada nele aí, vou colocar os paralamas traseiros também. Fazer uma carenagem pra ele aqui na frente, atrás também ali. E deixar o carrinho super legal aí pra dar uma voltinha nele de vez em quando. E quem sabe, quem sabe futuramente colocar um motorzinho ele também, né? Tá bom, pessoal? Olha o detalhe dos retrovisores aqui, ó. Retrovisorzinho aqui, outro ali, ó. Tá bom, pessoal? Se você gostou, curte e se inscreva no nosso canal e dê aquele like abençoado pra nós aí, tá bom? Até mais. Deus abençoe. Tchau. Tchau.